Fala galera, beleza? Tô aqui de volta na Quality Vou pegar aqui se tem o telefone dos caras aqui pra vocês Se não tiver eu coloco aí na descrição aí embaixo o endereço do telefone certinho Vou aqui mostrar a aplicação do Quixo agora no Mini Vou mostrar aqui o Santanão, ó que Santanão lindo Show de bola, né? Tá aqui também um Chrysler 300 E esse é V8, cara Esse é motorzão Remy Também tá dando um trato aí, fazer vitrificação E eu vou pegar o Camilo aqui que vai mostrar e falar pra vocês como é que faz a aplicação aí O carro já tá pronto, já tá fazendo a aplicação do Quixo já Aí eu vim com a GoPro agora pra poder mostrar como ficou o negócio Vamos lá volta Pô gente Alô Camilão, bom dia Camilo Beleza galera, como é que tá? Beleza Aqui olha, nós já fizemos toda a preparação do carro, tá tudo ok Aqui já está reservado os dois líquidos pra vidros, rodas e plásticos, ok? Ok E nós vamos fazer na segunda fase ele O carro já tá quase todo vitrificado, a gente falta fazer o porta-malas Aqui a gente tem um cronômetro, ó A gente fez um cálculo, a gente tem que fazer um cálculo pela temperatura, tá certo? Ambiente, porque ele tem um tempo de secagem Se deixar secar muito ele vai ficar duro E não vai espalhar E não vai espalhar Então a gente tem aqui, pelo cálculo dá 1 minuto e 29 Eu botei 1 minuto e 30 Então depois que a gente aplicar, a gente aplica o 901, gente Ele é aplicado pra poder lubrificar mais a peça A gente coloca uma água desmineralizada Então aqui tá a água, ok? Certo Aqui tá o 901 e aqui tá o aplicador de espuma Então agora a gente vai fazer o porta-malas do carro O carro já está quase todo vitrificado Só que não foi feito ainda nem plásticos Ainda tá com colinha ali, ó A colinha da filha É, ok, ok, ok Tá, então a gente vai tirar a cola da fita Vamos descontaminar a roda E vamos fazer roda, tá certo? Certo Já estamos fazendo os Black Piano Só que estamos fazendo de 901 Porque ele é mais resistente E o Black Piano risca muito Então a gente tá fazendo ele com 901 Tá, então aí você faz a aplicação E agora a tampa da mala ainda tá sem aplicação do kit Tá sem aplicação Ok, ok Essa lateral tá pronta Já, já está pronta O teto tá pronto Você vê a diferença de brilho, né cara? Com certeza Com certeza Brilhando bem bacana da lateral Daqui de porta-bala Pena que já foi todo repintado, né? Senão ia ficar melhor Vê se você consegue, Marcelo Tirar o brilho daqui Da lateral que já tá pronta Olha aí Vê se você consegue ver Daqui você tira a lateral Como é que tá pronto Não é que tá pronto Não vamos pro preto Porque senão vai dizer que a gente tá apelando, né? É verdade Acho que dá pra galera perceber Mas na verdade não é nem a questão do brilho É a questão da proteção mesmo Exatamente Então a gente dá uma pulverizada com água desmineralizada Que não é pra diluir o produto Seca muito rápido e tem que lubrificar a boina Entendi Ok Isso aqui é pra lubrificar a boina Então eu já venho aqui, ó Frizo Ok Ah, protege o friso também Que massa Eu tô fazendo tudo Aí, ó Você vem aqui, ó Enquanto você vê que é que tá oleoso Entendeu, Marcelo? Aham É porque tá com líquido na boina Olha lá ele escorrendo, ó Eu tô vendo Tá vendo? Então é isso Aí eu já venho direto aqui, ó Black piano Tá certo? Já venho direto aqui Já venho fazendo direto, ó Ainda tá lubrificado Então eu venho Ok Que negócio louco Depois ele vai secar Então A gente tá fazendo aqui, ó Aqui a sua placa tá colada Eu não vou poder mexer muito nela Certo, ok Depois eu tiro Ô, ô Walter Tira esse grampo aqui pra mim Faz favor Pra eu poder passar bem no cantinho da placa Pode tirar o grampo Pode tirar o grampo e placa aí Marcelo, depois é dito Eu tiro daqui Pra não aparecer a placa do carro dele Pronto, ó Aí tá de bem, ó Pode tirar a placa aí Pode puxar o grampo A placa do carro do Marcelo, gente É O, O, O Zero, 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 zero Quando vocês verem esse carro na rua É Marcelo Flaverani, viu? Dá certo Fazer mais uma geral aqui, galera Pronto, agora aqui, Marcelo A gente dá mais outras camadas, ó E aí agora a gente vai cruzar Tá certo? Porque isso aqui é uma dupla camada Que a gente tem Aí dá pra perceber agora Aqui, ó Que ele fica meio oleoso Tá, exatamente Olha aqui, ó Aí depois que a gente terminar De fazer Aí a gente vai Acionar o cronômetro Com um minuto e meio Ok? E aí depois de um minuto e meio O que que é? Passa um pano? Aí a gente vai passar É, pega um pano de chão E passa A gente tá fazendo Pega uma flanela de microfibra De preferência A gente quando compra a flanela Existe um material Chamado microlave Então a gente lava A flanela mesmo zero Certo Pra poder tirar aquela Aquela gosma que fica na flanela, né? Entendi Então as flanelas Elas já são lavadas Apesar de estarem zero Entendeu? Aí agora a gente vai chegar aqui Já passou na mala toda E a gente vai Acionar o cronômetro Um minuto e meio A gente vai ter que tirar A parte preta toda Já tá aplicada, né? Já tá toda aplicada Minus o aerofólio O aerofólio não tá E você vai ver o brilho daqui pra cá Dá pra ver a diferença Dá Ao vivo lá No vídeo eu acho que a galera Não vai conseguir ver Mas dá pra ver a diferença no teto Teto Olha esse black piano Está com o quicho Mas aqui esse black piano E aqui não está Ok? A gente vai fazer ainda Então um minuto e meio aí Negão E agora é só encher a linguiça Beleza Vamos encher a linguiça? Vamos lá Bora Chegou o Chrysler aqui Vamos lá, hein? Eu até cheguei a mostrar o Chrysler aí Isso, aqui é um Chrysler M, tá? A gente já tá fazendo toda a preparação Pra poder começar a vitrificação dele A correção de nove fases da pintura Aqui do lado de cá A gente tem um AQ5 Zero quilômetro também É, a gente viu Esse carro, Marcelo Chegou hoje em São Paulo, tá? Ele encostou aqui A carreta chegou Tá certo? Ele já chegou Ele já passou Pra emplacar o carro Ele já emplacou E já chegou aqui Já com placa de São Paulo Mas esse carro é de lá O carro comprou Comprou Mas é revendedor Ou o cara comprou pra ele? Brinquedo Brinquedo E é um V8 Remi esse carro E o dono desse carro Tem um X35 da Nova Certo Então ele já vitrificou devidamente Branquinha e tal E aqui ele pegou esse carro Que é o brinquedinho dele Show de bola, hein? Do lado de cá, ó Vamos lá A gente tá com a T5 também Que já tá fazendo, né? Tudo certinho Já vamos começar Ó, pra você ter uma ideia Não sei se vai dar pra você ver A lateral traseira e a porta traseira Já está corrigida O carro zero A dianteira não Vê se dá pra ver Ó, e aqui a Walter Vem, Walter Tá aqui, ó Isso aqui ele tá falando É porque vocês não tem que traduzir Me tire, me tire Eu vou manchar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem que tirar Se não mancha Se não me mancha Se não eu seco Vai, vai, vai Aí ele fica enchendo o saco Até a gente tirar, entendeu? A gente vai tirar agora Tá direitinho O excesso E aí vai ficar o líquido Ok? Que louco É, pronto Já parou aqui E ele vai tirar E agora é a ancoragem A secagem Certo Você não pode molhar esse carro De jeito nenhum, tá? Entendi E aqui, ó Chegou agora de manhã também É um quadro E a gente vai desmontar ele Que vamos envelopar ele todo de preto fosco Ah, que massa Tá? Então esse eu vai ter que desmontar as carenagens Tudo Já soltei a prazer Olha aqui, ó E é zero quilômetro Não, chegou agora também Aham Esse é um cliente da gente Que tem vários quadros Quadros Ele faz campeonato em todo o Brasil Aham Entendi Entendi Como não vende fosco É porque na verdade É porque pra esse tipo de uso O brilhante arranha tudo, né? Primeira semana na praia Ele arranha tudo Como tem, por exemplo Olha lá A moto lá Ela é fosquinha Mas é de fábrica Ok Mas aqui não Então ele deixa fosco Acho que por praticidade Pra limpar e tudo mais Aham Mostrar aqui 50 quilômetro Aqui pra vocês, galera Zero 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 Saiu da agência E veio pra cá Veio direto pra gente Aonde você já fez correção aqui? Ah, velho Ó aqui, Camilão Ó, você liga Exatamente Ó A gente vai fazer tudo Tem um Tem um Ó, você vê Sai zero E às vezes é na própria concessionária Ó, tem uma amassadinha A BM minha é branca também E no mesmo lugar, né? Inclusive E aqui, ó Os carros sem friso Não sei se vai dar pra ver Na câmera Olha aqui desse nível Aqui E aqui já está corrigido Aí eu parei pra fazer o Chrysler Certo E aqui não está corrigido É, o que você dá pra ver É uma diferença Na intensidade do brilho É, aqui você percebe Mais profundo Exato, exato Pronto, é exatamente isso aí Pronto, vamos lá Que foda, hein, galera Vamos ver aqui Monstrona Q5 Zero quilômetro, ó Bora, bora Que eu estou indo aí Agora vai tratar o aerofólio Agora a gente vai pro aerofólio, tá? Aí dá uma borrifadinha com a água É, todo o carro foi descontaminado Com álcool isopropílico Ok Pra tirar gordura, né? Pra tirar gordura da cera De cera Exatamente Mesmo a nossa cera base d'água Aquela cera S3 Que é uma cera alemã Ela é uma cera muito bacana Então, é Mas ela tem alguma contaminação Olhando ao vivo aqui, galera Sabe qual que é a impressão que dá? É como se você estivesse passando silicone com uma esponja Exatamente Fica meio embaçadinho Isso, exatamente E outra coisa, viu? E é legal que também serve de referência Pra você não deixar um buraco, né, cara? Exatamente Aí, e outra coisa também, cara As pessoas falam Ah, não Tem que colocar com estufa Não sei o que Não é isso O nosso quicho Ele é bem desenvolvido Você não precisa de estufa Pra poder colocar Tá? Porque ele tem uma coragem Ele já foi desenvolvido Pra você não colocar estufa Certo Então A gente A gente ganhou muito com isso Entendeu, Marcelo? Aham Então vamos lá Nossa, cara O preto tá incrível, velho É, fica bem bacana, amigo Caramba Você tem que ver se cara Eu tô doido pra ver se crais Eu vou mandar uns vídeos pra você Sim, sim, sim Ele crais, ele tá com a pintura toda ruim Mas ele vai ficar bem bacana Porque a pintura dele é original, entendeu? Aham Aham Apesar de ele ser um carro mais antigo Ele tem pintura original Aí tá fazendo a higienização dos bancos também Tá fazendo completo Aí é o Pec Gold Pra ficar zerado É Aí é o Pec Gold A gente tá fazendo A gente tem uma espuminha Não dá aqui pra mim A gente tem uma espuminha Que é da Cadillac Sim Tá certo? Aí você vai ver ela zero lá Aham Aí eu tenho várias lá Então Essa espuminha Ela é boa porque A gente adaptou na realidade Que isso aqui é uma espuma Pra remover insetos Ah Tá? No para-brisa Então aí a gente adaptou Porque a gente percebeu Que ela não agride o banco Ok Então a gente dá uma primeira tacada Com ela E depois vamos com o tornador Ok Aí o tornador Porque o que estraga o couro É a espregação A espregação O atrito Aham Então a gente dá Isso aqui só pra amolecer a sujeira Ele só tá passando Não tá esfregando Ok E depois ele vai ver com o tornador Daqui a pouco você vai ver o tornador acionando aqui Mas Ele vai lavar o carro todo com o tornador Vai lá Isso aqui ó Bela barca Bela barca Tanaka Gente boa Aqui é roqueiro brabo Esse Tanaka tá muito moreninho Pra ser japonês É Ali é Walter Gente ó Walter é um tornador bem bacana É o brother que tá fazendo mini aí Tem Tenório lá Que é o nosso O nosso carro-chefe aqui também Aham Beleza E tem o Michael Que tá lá em cima Ele tá lá namorando lá Ele fica lá no telefone Para aí de namorar velho É Bora trabalhar aí ó O auxiliar O auxiliar Hein Camilo O auxiliar aleatório Aí é Paulinho É o meu braço direito aqui Paulinho é o dono É o dono da joia ali ó É o dono da santa não ali Santa não Ó Tá ouvindo Me tire Me tire Buai Eu vou manchar Eu vou manchar Vai tira aí Walter Toma aí Se manchar velho Eu sou chato Mas minha mulher Meu irmão Na verdade a Duda é chata velho Ela tá perguntando assim Pai Quando o Camilo te entregar o carro Vai ter algum amassado É mesmo Sério Sério Ela já perguntou pra mim Algumas vezes Bom Camilão A gente tá 11 horas de sexta-feira Isso Né 11 horas de domingo Eu vou poder usar o carro Vai Não Com esse tempo como tá O ideal seria Amanhã você já pode usar Certo A gente vai tratar ele todo hoje Vamos fazer os plásticos Rodas Já vamos começar agora Você vai Ok Ah legal Vai passar uma proteção também Isso aí é bom Que não fica grudando o pinche Exatamente A gente vai descontaminar elas Isso tudo faz parte do pack gold Certo Então a gente vai estar protegendo lá Vamos proteger os plásticos do rodapé Oh que massa O acrílico da lanterna Já vai fazer tudo com o lixo Tá Então aqui a gente vai acabar de limpar aqui E vamos proteger todos esses rodapés aqui Ok Ok Tá bom E como funciona essa proteção no plástico preto Sem pintura Ela protege contra o que? Ela protege contra ficar branco Tá Com cera E aí todo mundo vai Passa o silicone Tá mascarando o problema É horrível Entendi O carro vai ficar sempre pretinho Sempre Cria uma película no plástico também Ela é Plástico sem pintura galera Também protege Principalmente plástico sem pintura Porque quando é que é o 901 Ah tá Tá Então aqui plásticos e rodas Ah assim É Que aqui Os apliques das colunas É plástico pintado Plástico É E aí eu peguei e dei 901 Usa o 901 Que é a mesma pintura em chapa Aí a gente vai começar Por exemplo Aqui deu 901 Certo Aqui Vai o 02 02 Aqui eu vou mostrar aqui galera Tá E o G01 também O G01 é vidro Vidro e plástico Ok E esse aqui é pra plástico sem pintura Exatamente Massa Ok Pô galera Meu estabilizador de imagem tá torto Eu não sei qual que é o lance não Foi a cachaça Mas aí vocês inclinam a televisão Pra assistir aí de boa Que é tabajara mesmo Você vai pegar a baixa aqui É aqui Você vai tirar Ó Você tá vendo aqui ó Você vai tirar esses parafus Pra poder soltar Não Só esses aqui ó Só esses três aqui ó Tá vendo Eu tô Só que você vai estar Aqui Esse pé Você vai tá vendo Limpando Lavando até o cinto de segurança Tá lavando o cinto Aí esse cinto vai Ele vai passar o tornador Que você vai ver o caldo preto descendo Aí ele só tá amolecendo a sujeira Aham Cadê o tornador Tá não Calma Me tira ele daí Que eu vou botar no engate de carro Vamos botar produto aqui Pra não Pra onde é que tá Eu tô com Eu tô com um fiestinha Do que eu tô arrumando pro Cuca Que eu acho que eu vou trazer pra você fazer Porque no interno do carro Os tecidos do banco Tá imundo Tá A gente faz Teto Banco Esse é o produto Cadillac Mostra pra eles aí Cadillac é top Cadillac tá interiores Pra tornador e extratoras Sim Então a gente coloca ele aqui Já tá diluído Devidamente diluído Tá Pode encher Pode encher Pode encher Enche todo logo Não vai usar no carro todo ainda Então É isso aí E aí é pra entender É isso aí É quase um É um APC isso É É um APC Sim Então Aqui não se usa escova não Viu galera Escova é Maluquice Isso aqui tem um tornador Em que ele é Bem bacana Ó Marcelo Ele tem isso aqui Que turbilhona Ó Aqui você dá água Certo Aqui você tira E aqui você dá Ok Acho que é o contrário E aqui agora A gente vem Ó Estica o cinto E aí começa a descer O carro no preto Olha aqui Você quer ver Como é que vai ficar Olha só Caramba Dá pra ver o carro Descendo Dá pra ver Dá pra ver Olha isso Pronto Aí depois a gente vem aqui E seca Olha aqui Caldo Pronto Mentidamente Ele vai enxugar E tá limpo Pronto Tá limpinho Que massa Aí você faz a parte de baixo Agora Toma aqui Aí ele vai enxugar E tá limpo Obviamente Que depois a gente vai Deixar ele Travado A gente sempre trava Aqui na porta traseira Pra poder deixar secando Sim Sim Mas isso é uma Cícua fase Olha aqui a diferença Caramba Tá vendo aqui Dá pra ver Nitidamente Toma aí Top Top Bela barca Aqui Agora ele tá passando Ali no Para-choque Do carro Aí que tem que ter Umas três camadas Pra proteger mesmo O carro do André Ainda que mesmo Pá Tô quer Passadinha Seu carro vai dar Vai dar uma boa chamada É No capô E depois eu vou dar um X01 Que é um Uma proteção do líquido Vitificador Entendi Tá então eu vou dar um X01 No teto e no capô do carro E qual que é a manutenção Dessa pintura daqui pra frente Camilo? Nenhuma Nenhuma Só lavar e ser feliz Só lavar e ser feliz Exatamente Entendi Um amigo meu Ele tem um Um apito Ah E ele falou Camilo eu me arrependi De ter vitificado o carro É Pra gente que gosta é chato Ele falou Não pode fazer nada Com a 911 linha É a mesma coisa É bem isso mesmo Acabou a brincadeira Não tem o que você fazer mais Sim E uma Uma aplicação de manutenção Depois de quanto tempo? De manutenção? A bicho não diz que não precisa Não precisa mais Nada E a duração de quantos anos? Cinco anos Cinco anos? Isso Caramba É muita coisa Eu tenho um carro de dois anos e meio aqui Que tá perfeito Agora O piche Não é que ele evita de pegar Ele vai pegar o piche Vai soltar com um pouco mais de facilidade Com um pouco mais não Você passa Dá uma lavadinha Faz um clay bazil Ok Clay bar então O ideal Clay bar Eu que sou da velha guarda Limpava piche com querosene Isso Posso usar com No piche não Inclusive no seu certificado de garantia Que você vai receber Sim Vai tá escrito lá Que não é pra usar Querosene, piche Solopan Nenhum tipo de abrasil Nem WD Nada Nada Acabou Não tem mais esse tipo de Tá Então aí tem que usar clay bar Isso Realmente galera Você vai usar esse tipo de produto no carro Você tem que ficar meio Nutella Mas tem uma coisa que eu vou pegar lá Enquanto você tá filmando Que é Pra gente que gosta de não parar de mexer De cuidar É Existe uma cera para líquidos Nitrificador É porque é bem maneiro Vai ser Não tem nada melhor Que você pegar uma cervejinha gelada Bom rock'n'roll E dá uma encerada no carro É Entendi Aí ó Ele aplicou o para-choque E agora Fica escontando o tempo Aí ó Pra tirar o bagulho Sensacional Aí vocês conseguem ver galera O carro é cinza Mas ele tem um tom de verde Um tom esverdeado Quando bate a luz Fica bem maneiro Adorei a cor do carro E aí o carro tem que ficar 48 horas de castigo aí Pra poder levar Nossa o preto ficou sensacional Caramba galera Não sei se dá pra vocês ver Tentar pegar o reflexo da pintura aí ó Marteladinho da pintura É muito foda A BMW Acho que Mercedes também Pelo menos as Mercedes mais top né Que eu tenho visto as classe A e classe C Não Mas toda a linha BMW Porte e Mini também Usa esse verniz É ultra sólido né Que chama Verniz cerâmico Verniz cerâmico Exatamente É diferente cara O que a gente tem visto Ele é muito duro Eu tenho visto muito carro normal Linha Mitsubishi Principalmente Que chama mais atenção Porque o carro é muito grande Você pega as As Mitsubishi Pajero por exemplo Que tem aquela lateral gigante A pintura não tem brilho Os Toyota também As SUV Toyota Você não vê brilho na pintura É meio fosco É porque é pintado com verniz bicomponente Verniz bicomponente É o verniz bicomponente É E eu acho que também tem a ver Porque assim ó Antigamente o verniz bicomponente Ele brilhava mais Ele tinha essa coisa Parecia que o carro tava molhado A impressão que eu tenho hoje Que são essas tintas Todas na base de água Ele perdeu um pouco de vida né A natureza agradece Mas o carro ficou feio É E aí a hora que você olha pra pintura De uma BMW De um Porsche Você lembra De como eram os Opala Os Diplomata Tinha esse brilho É o verniz Que não tem mais É Bom ó lá ó Aqui Marcelo É o que eu vou passar Isso aqui foi desenvolvido pela Quixo Que ele é um premium top coaching Ele é feito pra você passar Em cima dos carros vitrificados Como se fosse uma cera protetora É Ele protege o líquido vitrificador Entendi Isso aqui eu vou passar no seu carro Que legal E aqui quando você quer ir em casa Pra você não acabar com tua cachaça Uma manutenção em vitrificadores Então nada mais é do que uma 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 cera líquida Uma cera líquida A base de sílica Com o mesmo componente do líquido vitrificador Entendi Aí você vai e passa Acabou Carro limpo Borrifa E passa um panomicrofia Não claro Eu vou passar no teu vidro Mas você vem aqui ó Borrifa Passa E acabou Aqui eu não posso passar Parece uma cera líquida mesmo Aí você vem ó Tá, 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 tá E Limpa E ele vai limpar Ele vai passar no líquido Acabou Eu não posso passar Claro, claro Porque acabou de fazer E aí Mas olha só Nada mais é do que isso aqui Aí como é que ficou limpinho Putz Você passa a mão Sem gordura Sem gordura Tá Então é isso aí Que maneiro Maneiro, maneiro demais Aí tá dando um grau aí Nos pretinhos Aí depois ele vai passar Para os clássicos Que show Aí você vê que o carro tem muito de BMW Galera Agora que eu tô vendo aqui ó A O defletor do disco É alumínio Os braços da suspensão É alumínio É bem interessante É uma mini BMW Aí A pintura do carro tá incrível Caramba Tá passando agora nos plásticos pretos Pintados Aí daqui a pouco eu volto galera Deixa eu ver se eu arrumo essa porra do estabilizador Que tá torto Pronto galera Voltei A gimbal morreu a bateria Por isso que ela tava assim ó Então vai de mão mesmo Ó os caras tá dando grau aí no painel do carro Uh-huh Já tá gerado Agora o resultado é animal demais velho Ó a BMW velha vai ter que ficar igual hein Mas eu te prometi o polimento Você já tem que ficar teu carro com ela Não é é Eu vou O que eu vou fazer Eu vou mandar pintar os para Chegou as peças que faltavam no para-choque Chegou agora Eu vou montar Vou pintar os para-choques Fazer o martelinho Aí vem pra cá A gente faz um polimento Aí eu vou botar o protetor da pintura Ok Deixa eu pegar aqui o Vai agora limpando os plásticos aí pra Aplicar o O protetor Aí ele tá descontaminando com álcool em seu cofílio Aí é álcool isopropílico pra tirar gordura Exatamente É 50% Ah não é puro Entendi É 50% com água desmineralizada Ok E aí ele tá limpando direitinho tudo Vai pegar um aplicador novo Tá Ok E vai dar o 02 Então ele vai fazer o seguinte Ele já vai fazer isso aí E já vai descontaminar a roda também Porque como é o mesmo produto Certo Ele já vai fazendo plug and play Roda Roda E acabamento E acabamento Roda e acabamento Roda e acabamento Entendi Ele vai fazendo pra ir mais rápido Tá bom Então aqui ó Volta Aplicador novo 02 aqui E manda bala O vídeo vai ficar um baita vlogão hein galera Tô vendo aqui já tem meia hora de vídeo Cacete Já tô com saudade do carro Já cara O carro é foda Apaixonante o carrinho Muito legal É bem essa definição É um carrinho Com tecnologia de carrão Tecnologia Acabamento E requinte De um carro premium Bem legal Nossa Olha que animal Brilho E aí a aplicação de quixo Nas peças plásticas Que da hora Maneiro demais Aí esse não precisa Tá borrifado com água Pra passar Esse é puro Entendi Tá E aqui ó Marcelo Isso aqui é teu certificado Tá bom Certo Esse é o certificado de garantia Atrás Eu vou botar a mão na plaquinha Do teu carro aqui Ok Você Tem todos os As informações Com relação ao Caramba Cinco anos de duração Isso Exatamente E lá na porta Que a gente vai colocar agora Sim Tem um holograma De aplicação Vamos lá colocar Certo Bora lá Então vamos lá Deixa aí em cima Depois eu coloco Junto com o manual Vou colocar na tua Albit media E aqui a gente vai colocar O teu programa de aplicação Top Bonitinho aqui ó Ficou Ficou Dá uma olhadinha lá Aí galera Então todo carro vitrificado Ele tem esse selo Ok Show de bola E lá O teu Certificado de garantia Beleza Fechou Fechou É nóis Quality quixo aí Daqui a pouco Eu volto aí Marcelão Tá filmando? Tá piscando Tá piscando Ó Vai fazer uma demonstração Aqui do Que que é Explica pra nós aí Isso aqui é um link Do vitrificador Que já acabou Tá certo A gente deixa Lá dentro Não sei se vai dar pra ver Mas não Mas o que fica aqui fora Olha aqui gente Isso aqui é vidro líquido Que secou É o vidro que secou Então o carro Fica com essa camada de vidro Aqui olha Olha aqui ó Deixa eu botar e colocar aqui Nossa É vidro É vidro Cuidado que corta não É parecido É parecido com aquela película Do celular Isso Exatamente Olha aqui ó Muito fininho Isso aqui é o que tava aqui ó Certo Olha lá Saindo ó É o que ficou aqui dentro Do aplicador Tá vendo Tá Então esse daqui Um 701 Já Não tem tanta Esse é o 901 É o que aplicou no meu carro É o que aplicou no teu carro Tá Isso aqui tudo é líquidozinho velho Cada caixinha dessa aqui em cima Vem três Certo Então aí a quantidade de carros que a gente já fez até hoje Já aplicou Aham Olha aqui o 701 Olha aqui o 701 ó Pronto Olha aqui ó Nossa ele é bem mais grosso Exatamente ó Olha aqui ó Aham Ele é mais duro Lembra que eu te falei? Aham Olha ele aqui ó Aham Claro Vamos dizer assim Superior Superior a Aham Aham Mas só que você acaba pecando Entendi Entendeu? Porque o excesso de proteção tem Você tá com a galera tomando cerveja Ninguém encosta no teu carro Tá lá Tá vai e volta Já rachou o líquido Fudeu Entendi Entendeu? Entendi Então é isso aqui ó Então o carro-chefe hoje é o 901 O carro-chefe não É Existe bairrismo Não é desfazendo não Claro Existe Ceramic Pro Ele é um excelente líquido vitrificador Claro Aham Só que é assim Ah É bairrismo Vamos lá Pra o inglês Qual é o melhor carro? BMW Sim Ou Range Rover? É vai sempre vai ser o Range Rover Tá tudo bem Ok E pra o alemão? Ok É a mesma coisa Na América Central Na Sabe Na América Central Na Ásia Ninguinho não quer saber Ninguém quer saber de que show Ok Japão América do Sul Ninguém quer saber de ceramic pro Entendi Mas não quer dizer que eles sejam ruins Ok É porque é um bairrismo É uma questão de Você é uma questão de Opção de marca Vitória Ah por quê? Ah não sei Claro Entendi Então é mais ou menos por aí Não é desfazendo Existe um outro também Que chama-se nasiol É um bom líquido Porém Ele considerado aqui É uma geração anterior Ok 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 E tem muita gente Vendendo Por exemplo Um tal de Metal Coach Metal Coach É uma proteção Que dá um ano de pintura Está a Metal Coach Para a nasiol E está para o X01 E está para o X01 da Quixo Ok Que aqui nada mais é Do que um coaching também Aham Tá certo Aham Então não é A gente é muito Iria ser muito Hipócrita Se dizer que não Não presta Só porque você tem BMW E eu tenho Mercedes Não quer dizer que você tem mais carro Do que eu Claro Claro Sem dúvida Então é mais ou menos por aí Se bem que eu acho que o BMW está um pouquinho acima Não acho Valeu galera Com a aula aí de tratamento estético e proteção de pintura Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço Vai ficar aqui agora na sequência do vídeo Várias fotos dos carros que esse homem cuida Grande abraço para vocês Camilão Obrigado irmão Abraço velho É o cara É das antigas Tamo junto cara É nóis É isso aí Abraço Tá piscando velho Tá piscando velho Ah é nóis Valeu